Olá pessoal metamorfose chegando aqui para vocês vamos transmutar vamos pensar fora do casulo aí todo mundo preparado aí né para despertar estamos aí de volta mais um super assunto aí para vocês primeiro vamos falar um oi para todo mundo aqui tudo bom João Tati oi pessoal tudo bom Vivian bem Tati oi pessoal a Stephanie gostou tanto que ela ficou com a gente mais um aqui tudo bem e a nossa convidada aqui Luz tudo bom hoje nós vamos conversar aí sobre um assunto né falar um pouquinho de corpo né mesmo as mulheres a gente prometeu o pessoal trazer bastante assunto relacionado à mulher e nada mais né quem mais analisa a questão de corpo quem mais gosta de fazer essas análises nós tivemos uma um bate-papo aqui nos bastidores né quem é que se preocupa com o corpo do filho né as mamães de plantão a gente vai estar trazendo tudo aí tudo isso aí muito mais aí para vocês antes né a gente vai começar a começar assim quem é a luz bom meu nome completa Luz Marina eu sou analista corporal e teta Hiller tenho aí um histórico dentro dessa área né de psicologia não sou formada mas trabalhei muitos anos com saúde mental é cursei também um pouquinho de fisioterapia fiz dois anos e meio de faculdade aí e tive que fazer um desvio na vida acabei me formando em contabilidade tudo a ver com a análise tudo a ver mas tem tem porquê tem porquê trouxe a parte irracional para as minhas análises isso é bem interessante né porque traz clariza então Luz passou para essa parte de contabilidade aí o que que te levou a porque ninguém de uma hora para você vou fazer análise corporal da onde que veio eu acho que a como esse desvio para contabilidade não era algo planejado né foi uma coisa necessária ali para a vida né eu acabei trabalhando com isso mas eu desviei de quem eu era e eu fui atrás da análise corporal para me encontrar para sair de um começo ali de depressão eu tava trabalhando em multinacional e aí foi onde viraram todas as chavinhas né e eu percebi que eu tava fazendo uma coisa muito errada indo contra quem eu era quem eu gostava contra os meus valores né e e foi isso que trouxe esse início de depressão e aí eu gostei tanto que eu quis me formar né eu quis estudar quis fazer a formação e eu vi também com análise né que usando análise corporal eu conseguiria juntar todo o meu conhecimento né toda essa base que eu tive dentro da fisioterapia que ajuda na análise do corpo né e também com a saúde mental porque foi assim eu foram 15 anos né de experiência com esse público e eu falo que é um público que ele é espelho o tempo todo um espelhos limpos não como como nós somos né que muitas vezes a gente veste máscaras e eles não então foi assim um imersão de autoconhecimento em 15 anos é bacana então a parte de análise corporal você começou você indo buscar em você eu tô indo buscar é terapia né sim pode chamar dentro da da questão da terapia sim é uma metamorfose primeiro interior né depois auxiliar as outras pessoas na sua metamorfose aí lá também e o pessoal aqui já tava tudo aguçado fazer muita pergunta né todo mundo ali aqui né acho ótimo vamos lá a viva e trouxe já uma pergunta logo g já existe uma diferença né luz entre a expressão corporal ea análise corporal sim pode explicar um pouquinho para gente essa diferença posso normalmente as expressões elas estão ligadas ao nome de linguagem corporal né ela fala de um pensamento uma lembrança ou até uma aceitação ou não do que você tá falando do que você tá vivenciando da sua experiência ali então nosso corpo reage a esse estímulo seria mais ou menos isso análise corporal não é o formato do seu corpo que determina a sua personalidade e aí como isso né como meu corpo vai determinar essa personalidade porque a gente desde o nosso desenvolvimento ali ainda uterino né até mais ou menos os seis sete anos de idade a gente ainda está em transformação em conclusão vamos assim dizer né nosso sistema nervoso central ele não tá totalmente completo e isso reflete a gente trabalha nossa mente né reagindo de novo aos estímulos que a gente recebe mas o nosso corpo ele precisa se moldar para receber essa mente para dar conta do que você precisa então por exemplo se você recebe estímulos que exigem que a sua mente seja mais ágil mais rápida mais reativa você vai ter que ter um corpo assim então normalmente essas pessoas têm corpos mais corpos mais definidos musculatura mais definida então é assim que a gente vai fazendo análise né a gente estuda isso e a partir dessas desses traços que a gente chama traços de caráter né são cinco a gente consegue definir mais ou menos ali que é a personalidade da pessoa então a personalidade ela se dá até os sete anos sim de idade sim então é possível já fazer uma análise desta em crianças sim eu não me sinto muito confortável em trabalhar com criança é eles 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 normalmente falam a partir dos 10 anos né mas eu não gosto muito de trabalhar com público infantil eu prefiro esperar adolescência mesmo porque você vai fazer essa análise para os pais qual o ganho dessa criança né então eu eu gosto muito de trabalhar com a pessoa diretamente então eu não me sinto confortável mas tem tem outros analistas que fazem trabalhos incríveis com crianças com pais né usando mais esse nicho familiar bacana essa parte de criança que eu vejo pelo meu filho o rafa ele teve várias fases de corpo então ele passou desde a fase bem magrinho aí deu uma engordadinha emagrecia de novo de repente dava aquele estirão aí daqui a pouco ele ficava mais com barriguinha então ele teve várias fases assim né e ainda está né que ele tá numa fase de um estirão agora absurdo que a cada semana ele cresce acho que 10 centímetros eu não sei da onde que vence 10 centímetros dele mas tudo com a mãe baixinha pai baixinho não sei de onde que veio mas tudo bem e eu observei você falando isso né observei bastante nesse período dele né de infância tudo ele teve vários picos então realmente vai ficar meio complicado para você fazer uma análise ali e fechar algo né sim e não tem não por porque eu tava até comentando aqui porque a gente mesmo pode passar por algumas coisas emagrecer demais ou engordar demais mas o que é analisado no seu corpo né a forma como a gente analisa é não não importa tanto peso esse tipo de questão o que a gente sempre fala se você passar por um procedimento estético né aí sim aí eu vou precisar de fotos antes desse procedimento fotos antes aí sim porque daí você alterou o seu corpo então eu não tenho como avaliar não vou avaliar a alteração eu vou avaliar quem você é o desenho do seu corpo qualquer procedimento vamos supor qualquer cirurgia que você faça no rosto no corpo não depende isso vai ser avaliado vai ser avaliado vai ser avaliado mas por exemplo ah eu fiz uma cirurgia aqui para né colocar uma deixar uma cinturinha mais fina e tal isso interfere porque cintura é uma coisa que a gente olha na análise o tronco né o desenho do tronco então são são alguns são formatos que são coisas mais definidas e realmente que nem a vamos colocar né o quadril quadril que geralmente a gente tem um padrão ali são seis partes que a gente analisa é o formato do seu rosto olho boca então a fiz preenchimento labial eu vou precisar de foto eu quero saber como era essa boca original porque é isso que vai determinar né a sua personalidade né é o desenho é o preenchimento é uma boca mais cheinha uma boca mais fina o sorriso tem gente que sorri de ladinho tem gente tem gente que parece que sorri a boca fica presa né não consegue daquele sorriso aberto tem gente que mostra todos os dentes tudo isso a gente analisa e aí vem tronco quadril e pernas são as seis partes as pernas no mundo então tem assim não é o que eu falei é você pode engordar emagrecer sua perna vai ser maior ou menor mas o formato da sua perna na questão de qual osso que é maior não não tanto osso mas o desenho em si tem pessoas que tem aquela perna é parece que ela é mais reta parece que a coxa ea a perna né a panturrilha é o mesmo tamanho ela pode engordar emagrecer a perna dela vai ter aquele desenho se a pessoa tem a perna em x por exemplo né exato isso também é uma coisa que a gente vê né a perna em x é o traço oral que a gente chama né traço de caráter oral então também fala sobre sobre características da personalidade tudo isso é visto então são coisas que já ficam mais marcas são marcas mesmo né da pessoa é formato mesmo é o que eu falei você pode emagrecer pode engordar você vai ficar mais cheinho mais magrinho ali mas o formato não vai é bacana que a gente não para para pensar né que você fala assim nossa a gente reclama né minhas pernas tem uma digital ali assim né ele fala é culpa da minha mãe que eu tenho esse corpo é culpa do meu pai que tem o mesmo biotipo que eu nunca imaginar que tipo nas pernas você pode ter ali um padrão que é seu e você a não ser que você sofre de repente um acidente alguma coisa né mas não vai mudar nunca para para pensar nessa parte e o que que o cliente ele pode esperar como um resultado um relatório seu eu costumo falar o seguinte análise corporal ela é indicada para quem já procurou de tudo e ainda não se encontrou não não tem ciência de quem ela é do porque ela faz as coisas que faz por exemplo ciclos repetitivos aí eu saio de um relacionamento ruim entre outro tem um porquê né ai eu saio de um emprego onde meu chefe fica cobrando que eu faço hora extra né não me dá ali subsídio para o trabalho e tal sai de lá vou para outro igualzinho tem um porquê então tudo isso a gente consegue identificar é o bacana da análise é que a gente consegue fazer um gráfico então eu te dou os percentuais de cada traço e essa junção que te dá a maior clareza de quem você é então já procurou várias técnicas não tem a clareza do porquê que eu faço a escolha né sempre estou escolhendo errado faz análise e para quem nunca procurou também porque já vai te dar uma boa base aí para você seguir depois para outras terapias e se olhar por outros ângulos que eu acho que terapias e eu falo sempre no plural eu acho que elas são importantes porque elas te dão ângulos diferentes para você se viver né então nunca parei uma só sempre procure outras né procure conhecer e quem procura mais homens mulheres mulheres sempre sempre eu acho que é uma preocupação feminina mesmo né a gente que ele tá sempre evoluindo se procura assim se cuidando e assim a mulher ela tem um olhar de autocuidado com ela que eu acho que falta muito para os homens né o homem ele é mais cobrado de ter um bom emprego de ser mantenedor né as cobranças são diferentes então eu acho que a mulher ela tem essa cobrança mais com interior dela e o homem um pouco mais com o exterior é o que eu não tô em colocar o João gosta também de terapia polêmica é quando a gente fala assim análise corporal né a gente tá colocando uma análise do teu corpo você coloca assim que de repente essa busca nessa procura do público feminino ser maior porque a mulher ela de repente ela é mais aberta para isso tá da questão de mostrar o seu corpo do que o homem assim porque o homem deve assim ah então eu vou lá não tenho ideia do que é ela vai ficar analisando o meu corpo ali porque até então a gente tem muito linguagem do corpo a gente vê muito isso quando você fala análise corporal primeira coisa que vem você fala assim nossa eu vou no lugar um paredão a pessoa vai ficar olhando para mim agora vira um pouquinho pior que é assim mesmo vai medir é porque assim não mas mas tem isso é essa ideia que a gente tem e de repente isso para as mulheres é muito mais natural do que para os homens principalmente na questão eu tô sendo analisado você acredita que isso pode interferir ali né seria um certo machismo às vezes também né João a gente já vem falando isso em alguns programas e aí a respeito eu acho que sim que tem uma barreira assim mas para mulheres também é muito desconfortável porque a mulher ela tem uma questão muito importante com o corpo né toda mulher é toda mulher se olha diferente tem uma cobrança diferente com corpo né então para mulher também é desconfortável e de verdade se a gente parar para pensar não é confortável a gente ficar ali numa posição que você vai tá né tá sendo olhando analisada de todos os ângulos mas eu procuro trazer é muita ética primeiro né eu faço um preparo mando todo um direcionamento para pessoas preparar eu sempre respeito a eu quero mostrar tudo mesmo vou de biquíni ok não não quero eu tenho vergonha tudo bem uma roupa de ginástica né porque eu preciso ver contorno é e tem momentos que eu vou falar ó preciso ver né sua perna então fica de ponta de pé só para ouvir o desenho né da sua panturrilha como é que tá a sua coxa aí né a musculatura é mais firme é mais rígido e tal mas assim é tentando sempre também perceber o quanto a pessoa tá confortável ali e isso é muito rápido eu tenho que ser o mais rápido né é possível nessa análise nessa parte e eu dou mais foco e demoro mais nada evolutiva que é quando eu apresento gráfico e leio né esse gráfico para pessoa eu costumo falar que eu quando eu contar fofoca que o corpo me contou você se coloca na posição né de repente imagina você tá ali vira para cá faz isso aí você faz assim meu eu não sei a maioria das mulheres se cobram demais né e aí eu imagino ali a mulher sendo analisada e já colocando um monte de cara minhola na cabeça meu Deus que ela vai falar do meu bumbum agora meu Deus como que tá isso como que tá aquilo a mulher ela já fica na espera das críticas e não é uma análise estética não é não é uma análise estética mas acho que mesmo assim acaba é sem querer querendo vinculando né na cabeça de quem está sendo analisado penso eu tô aqui tentando imaginar eu acredito que sim eu tô aqui eu tô tentando e imaginar a situação da pessoa que pode estar passando ali na cabeça dela até pelo se a gente for colocar assim o porquê que ela procurou é isso que eu ia falar eu tento trazer leveza porque sim eu sei né eu sou mulher também eu sei de tudo que passa e eu já passei por por uma análise então passa assim algumas coisas na na nossa cabeça então eu procuro trazer leveza eu sempre orienta olha eu vou olhar para o seu olho agora então olha aqui bem fixamente dos meus olhos né dá um sorriso você consegue sorrir né faça uma piadinha alguma coisa para deixar um pouquinho mais né descontraído e eu vou falar olha agora a hora que eu tenho que olhar o seu quadril né então fica relaxada não não pensa nada rápido e eu procuro sempre ali olhei o que eu preciso olhar já vou né para ferramenta já coloca a pontuação mais uma coisa que eu acho que a mulher tem muito mais do que o homem a curiosidade então eu acho que ela passa por isso de uma forma até mais leve porque a curiosidade é maior do que tudo que tá ali passando na cabeça dela e mesmo por esse movimento de curiosidade normalmente essa mulher consegue levar isso para o dia a dia dela e realmente transformar o que precisa ser transformado então o meu meu a minha terapia ela é diferenciada tá análise corporal em si ela acontece num período de duas horas que seria análise a devolutiva quando a gente explica o gráfico e a gente responde ali as questões né orienta a pessoa então uma única sessão isso seria na hora na hora nossa são duas horas em média e assim isso é o padrão tá o que você encontra no mercado o que que eu percebi é um conhecimento muito novo não é todo mundo que consegue levar isso pro dia a dia entender isso né justamente por ser uma novidade uma coisa diferenciada né então eu faço um acompanhamento de um mês eu tenho material ali que eu passo né para as analisadas e tal para fazer esse acompanhamento para eu eu falo que é revirar o baú então assim a gente vai mexer com memória a gente vai né ressignificar coisas e eu fico o tempo inteirinho ali com WhatsApp o momento que ela quiser me contar qualquer coisa seja da vida o que ela tá enfrentando o que ela percebeu depois da análise ou a eu fiz ali o material e aí eu vi uma coisa que poxa não tô legal preciso falar sobre isso e aí a gente vai usando ou outras terapias ou eu vou orientando ali dentro do que ela me traz e dentro do gráfico sempre respeitando a forma dela ser agir e sentir o mundo nossa eu pensei que você fazia análise depois a pessoa ir embora você fazia um relatório para entregar para pessoa porque é a pronta entrega eu fiquei imaginando a curiosidade da pessoa assim né ela ia ter que passar por uma terapia para aguentar a ansiedade para poder receber é na hora e depois eu ainda faço esse acompanhamento é bacana e aí eu respeito o tempo né porque tem gente que você falar eu vou fazer o acompanhamento e análise foi tão chocante importante que a pessoa foge e às vezes tem isso e às vezes a pessoa mergulha muito isso nas terapias né eu sou psicoterapeuta também isso acontece mesmo acontece na hora que você realmente pega na feridinha da pessoa ela fazia um tempo a mais para ela digerir as coisas ela acaba a reação geralmente é fugir aí ela organiza as ideias depois ela volta não tem nem como a gente levar para o pessoal né tipo ai meu deus a pessoa não voltou mais porque eu sou a minha cara é um profissional ou porque talvez eu falei algo que ela não esteja preparada mas é porque a fuga ela tá sempre constante né na nos atendimentos porque é uma questão assim é a pessoa ela procurou por algum motivo de algo que definitivamente a incomoda mas quando ela se vê em precisando enfrentar sobre o assunto né a gente respeita em sessão fala assim olha não quer falar sobre tal coisa ok mas para a gente mexer naquilo que ela nos procurou precisamos começar abordando nem que seja pelas beiradinhas ali né mas às vezes nem a beiradinha tá sendo aplicada aí uma uma dúvida que veio aqui luz que geralmente a gente fala de terapia muitas vezes a gente precisa de algumas sessões para a gente poder escavar lá na pessoa e lá no fundinho e mesmo assim ela vai negando um monte de coisa a gente fala ela nega a gente vai tendo que né e ponderando ali as coisas para chegar na análise corporal acontece isso de às vezes você pode falar alguma coisa que você faz assim não não tem nada a ver e de primeira assim né como vamos ver negativa é a negativa vem né mas é primeiro que é um traço do corpo e aí eu explico quando esse traço surgiu para ela olhar para a história dela e ver aonde ela se encaixa e aí normalmente essa negativa é uma mulher engolida vamos assim né a pessoa ficar calada porque ela entende que realmente o corpo é dedo duro né e até voltando um pouquinho nessa questão né da fuga e tal eu acho que tem um tem dois pontos na verdade que na análise assim fica muito claro e é são gatilhos de fuga né um é ambição que a gente olha a ideia hoje para ambição com um olhar mais negativo né a emissão é ruim a pessoa só vai atrás de dinheiro e tal e nem sempre é ruim a ambição ela te impulsiona para a vida ela te põe para né para você crescer para você seguir em frente e a outra dependência emocional e aí de repente a pessoa olha num gráfico e vê lá setenta por cento de dependência emocional isso assusta mas é o que eu falo a gente faz a vida devolutiva e eu vou trabalhar com as questões que ela vai trazer para mim e aí normalmente essas questões aparecem né e eu consigo falar olha tá vendo seu gráfico isso acontece na sua vida por conta dessa dependência então aonde que tá esse gatilho né então assim o que que tá te faltando que você não consegue tomar ali uma atitude ou fazer uma escolha por você aonde você tá colocando sua âncora ali assim então a pessoa tem essa clareza né fica muito é muito explícito não tem muito para onde fugir né e você comentou sobre a ambição por exemplo né é então depende muito do tipo de ambição mas eu percebo que já tá enraizado é como uma crença que a pessoa carrega que ter ambição é algo ruim então como a análise corporal pode contribuir inclusive para essa mudança de crença a análise ela vai trazer como você se preparou para lidar com o mundo né eu falei são cinco traços de caráter cada um ele se desenvolve em uma fase do desenvolvimento infantil e ele monta a sua personalidade né você tem um percentual ali de cada um deles todo mundo tem os cinco e essa junção que se torna a gente tão diferente tão especial né quando normalmente a pessoa tem essa esse percentual de ambição muito alta a questão que ela traz para resolver para ter orientação e tal já é ligado a isso isso é muito incrível assim às vezes a pessoa nem pergunta fala você já me respondeu tudo porque o que eu falei um meio tem muitas crenças né a respeito de dinheiro dinheiro é sujo dinheiro é mal quem tem dinheiro né ou até mesmo no núcleo familiar aquele primo que ganha o dinheiro nossa nem saber da gente arrogante exato e aí a gente começa a trabalhar isso né então se a pessoa tem um percentual alto ela busca busca isso ela busca um status ela busca um posicionamento e muitas vezes ela foi vamos usar aqui a palavra de castrada né ela foi podada nessa busca e ela fica mal com isso porque isso é dela então ela já chega trazendo uma problemática ali um baita conflito exatamente e aí quando a gente olha e fala tá vendo o seu corpo esse traço isso 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 indica que você precisa disso isso é importante para você entender né e assim todo o traço ele tem uma dor emocional que foi o que marcou o teu corpo né e a tua mente e a mente é muito sábia né então ela já traz uma habilidade de contraponto então quando você aceita que você tem aquela dor que você precisa olhar para ela para fazer escolhas mais saudáveis você entende com a habilidade que você tem para usar de contraponto então por exemplo as pessoas né que tem um um traço é um traço é um traço da ambição muito alto ela também tem muita articulação são verdadeiros líderes então de repente essa pessoa tá ali né recebendo um monte de ordem fazendo um monte de coisa se rebelando contra ela mesma quando na verdade ela deveria estar numa posição de comando e às vezes é uma pessoa que tem uma vontade de empreender ou abrir né alguma coisa ou subir de cargo e ela fica ali não não eu não vou porque acho que não é para mim não não vou e aí quando ela olha isso eu sou exatamente e aí quando ela olha isso ela fala gente faz todo sentido isso é para mim e eu sou capaz então dá um empoderamento você falou que tem cinco traços em quais são esses traços e ele tem já cada um tem relação com alguma alguma parte do corpo parte não é mas eles eles acontecem momentos e aí tem alguns indicativos no corpo que você consegue ver por exemplo um leigo consegue olhar se a pessoa tem muito daquele traço consegue saber se é mais né assim é definir um pouquinho mais a personalidade mas não é para você falar seu olho é o traço x a boca traço y isso não só fazendo um parênteses aqui os nomes são feios tá gente porque veio lá da época de Freud então deve ser maravilhoso a gente vai ouvir nome vai falar meu Deus eu quero matar todo mundo não é um traço de caráter é um nome que assim é da onde surgiu tudo né a patologia o desvio de comportamento e o traço de caráter então por exemplo um dos traços outros é o psicopata não ouça como socorro e o outro masoquista também não escute como nossa eu então sou sofredor eu gosto sofrer não são coisas totalmente diferentes tá então assim quando eu falar o nome desse só lembra desse parentes tá bom primeiro traço que se forma no período gestacional até o primeiro mês né de de nascimento é o esquizóide se você pensar no mundo né na formação desse traço ele tá muito mais na cabeça porque é o desenvolvimento a gente começa né por toda essa parte de sistema nervoso e tal e quando você nasce você ainda tá ali muito no mental o bebezinho ele tem muito espasmo ele não tem ainda controle de corpo e tal então é o primeiro traço normalmente a gente vê pessoas que tem muita entrada né de no cabelo ou uma testa um pouquinho maior ela ela dá indícios de que ela tem uma mente mais envolvida normalmente são pessoas super criativas né que criam assim um produto atrás do outro né tem uma ideia atrás da outra são pessoas muito mentais né mais racionais também e tal o segundo traço é o oral é o período da amamentação né então eu posso só claro o pessoal fala muito né aí a gente vai entrar em linguagem do corpo né tudo bem que o pessoal que não quer mais carequinha assim tem mais entradinha são pessoas que pensam demais lá que perde o cabelo também tem essa parte você tem um pouco mas é que aqui é muito mais em um embasamento né sem tipo diferenciado mas quando você falou das entradinhas tudo na linguagem fala que pessoas que tem falhas no cabelo são pessoas que pensam demais não tem cabeça muito quente e aí os cabelos caem é eu não sei te dizer especificamente isso porque tem diferença quem tem entrada e quem tem a calvície aqui no meio é tem uma diferença que o coruco isso então assim eu não sei te dizer tá porque é o que eu falei é uma coisa que veio lá de trás é porque a gente fala de ser mudando são linhagens de estudo bem diferentes ali mas tem essa marca corporal né bom então o segundo é o oral que eu falei na fase de de amamentação e aí de novo pensa no momento ali né que esse bebê tá ele depende das pessoas se alguém não entender a necessidade dele ali ele morre né ele é totalmente dependente então o que que o bebezinho ele ele busca né o que que nosso nosso tema nervoso ali tá jogando as sirenes para gente comunicação ah mas o bebê só chora é mas assim você vai ganhar uma força nessa comunicação às vezes pelo olhar sensibilidade não tem pessoas que às vezes passa por você volta e fala você não tá bem hoje né que é um chazinho essa pessoa tem oral o traço oral um pouquinho mais avantajado né porque tem essa percepção do ambiente né e se conecta com as pessoas tem uma sensibilidade maior o terceiro traço é o traço psicopata quando a criança né já tá milinizando a parte dos bracinhos o controle já tá nas mãozinhas e é o momento que ela começa a ter uma interação social né começa a pegar as coisas fogem um pouquinho mais dela já começa né a começar aí mesmo do mundinho só ela né ela ainda é o centro mas ela começa a entender que tem um mundo ali além da mãozinha dela né do corpinho dela então por isso a articulação tá nesse período né eu pego eu mexo eu toco e aí é o momento do líder porque é o momento que a criança tá fazendo um monte de gracinha aí o pai amanhã e olha que bonitinho faz o cachorrinho faz não sei o que faz o barulhinho mas para eu filmar é exatamente tira um monte de foto um monte de coisa e aí o que que essa criança pode entender eu só tenho valor quando eu faço alguma coisa quando eu não faço o que me pedem eu não tenho valor lógico que tudo isso é inconsciente né mas o que que ele vai entender que ele vai ter que usar as pecinhas que ele tem para conseguir as metas por isso líder ele começa a entender essa articulação toda né e o porque ele precisa fazer isso aí a quarta né o quarto traço é o masoquista que se dá na fase do desfraude né então tá começando ali um maior controle das pernas né e dos esfinters então tem aquela cobrança né tem que tirar a fralda tem que ficar de fralda não tem que tirar de fralda tal e o que que acontece muitas vezes no meio escolar onde tem uma idade para tirar fralda e tal não tem essa individualização né a criança está preparado não tem o controle ou não muitas vezes ela é exposta então tem um coleguinha que fica ai tia tá tá cheirando mal né tá ruim a foi ele a ponta ou ele mesmo se sente exposto porque ele deixou escapar alguma coisa né e aí vem às vezes a gente reclamando poxa né o próprio pai às vezes a própria mãe a gente já não combinou tem que avisar tem que falar só que essa criança não tem controle entre ela falar tô com vontade e calcular o tempo até chegar no banheiro até chegar não dá ela não tem essa percepção que o desfraude coletivo né que todo tempo todas as escolas esperam às vezes o período de verão para fazer o desfraude para ninguém ficar molhado e aí começa aquela comparação ó exato ele já com seu amiguinho olha seus amiguinhos já conseguiram e você não exato e aí tem essa exposição isso gera uma dor de humilhação são aquelas pessoas que não não conseguem se expor não conseguem chegar e falar né precisa falar numa palestra imagina não consegue trava não dá não consegue se expor nenhuma forma né e então assim e daí os outros traços eu acabei não falando acabei só falando desse e qual o contraponto essas pessoas elas são muito processuais é aquele tipo que adora uma planilha que faz listinha de tudo que calcula os centavinhos porque porque ele aprendeu que ele tem que calcular e controlar o máximo de coisa ali né ser o mais perfeito possível para dar conta de de ficar escondidinho ali né de ficar só no processinho sem a exposição ele tenta fazer tudo que ele consegue para não se expor e aí o último traço é o traço rígido que já é quando a criança tá começando com a sexualidade né então começa a tomar um choquinho ali que que é isso tá diferente né e começa também perceber que o o o o externo dela tem pares então a o vovô tem a vovó o titio tem a titia a mamãe tem o papai quem que é meu pai e aí começa o complexo de édipo de Electra né que eu acho que todo mundo aqui tem um pezinho aí na psicologia psicanálise e tal sabe bem né E aí o que que fica registrado nesse nessa época nesse traço fica a traição EA troca são pessoas bem decisas porque ela não porque ela não consegue escolher simplesmente mas ela sempre tá pensando o que que ela perde mas eu escolhi isso daqui tal coisa eu acho que ia ser melhor ou fica comparando né aí eu tô nesse relacionamento outra bom nisso mas esse é melhor naquilo então elas estão sempre a gente gente fala na triangulação ela nunca tá sem porcento entregue ela sempre deixa um pezinho ali porque vai aqui eu fujo você nunca ficar satisfeita exato ela nunca se entrega sem porcento né ela nunca tá ali de corpo e alma sempre tá faltando isso e ela se sente assim também né ela ela projeta isso no outro então aí eu eu não sou prioridade eu nunca sou né a vamos é a melhor ela projeta mas isso é muito dela também ela também nunca se entrega ela quando a gente fala pessoa né então se a pessoa nunca se entrega e fica cobrando que que seja ali né o máximo eu não dou tudo mas você tem que me dar dentro dessas cinco fases cinco fases cinco fases que você colocou aí são pontuações extremamente fortes sim sim não são não é nada assim leve não são pontuações bem fortes ali que de repente realmente para pessoa ela receber isso é por isso que eu falei que eu faço o trabalho depois de um mês ela deve tá ela tem que tá preparada ali tudo e luz uma coisa que me veio muito em mente aqui nessa questão que você colocou da análise corporal isso você acredita que ela venha realmente como uma terapia ou ela venha como a terapia diagnóstica não para pessoa depois e buscar outros tratamentos não é autoconhecimento autoconhecimento mesmo porque ela pode também ter uma parte diagnóstica que vai encaminhar ela para outras terapias sim mas eu acho que a gente não tem ainda estudo suficiente pai nem embasamento suficiente para isso aí a gente já entra numa área mais médica né de uma formação que não é um curso de um ano que vai te capacitar para ir mais a parte psicoterapêutica para autoconhecimento para uma autoanálise e de repente você se identificar em algo e aí sim você buscar outras terapias mas que faça um sentido para você ela é uma terapia complementar mesmo é autoconhecimento se a pessoa já já passa por um psicólogo já faz algum acompanhamento tem que continuar não é a então eu vou substituir aqui não tem que continuar vem para a análise corporal já já passou em outra terapia eu pergunto na maior parte do tempo ela já passou outra terapia assim é não por exemplo psicologia psicanálise especificamente não mas assim é tem pessoas que já fizeram terapias complementares não e mesmo mesmo psicologia e tal mas não está não está nesse momento passando né por um tratamento vamos assim dizer mesmo porque às vezes eu nem pego porque eu acho que se a pessoa já tá no momento muito delicado é muito que o o joão falou né a gente precisa cuidar disso e de repente você mexe ali numa ferida que vai abrir uma série de coisas que não é em 30 dias que você vai resolver é porque a gente fica pensando né tá tô aqui nossa vou fazer uma análise corporal acordei hoje com vontade de fazer a pessoa ela tem que já tá meio que inserida ela tem que ter né ali ela tem que tá buscando ela mesma você não vai nem buscar na internet é terapia de análise corporal porque é um algo que é desconhecido para muitas pessoas você vai numa linha de vou buscar uma acupuntura vou buscar uma massagem uma psicoterapia um reiki por isso que eu falo da curiosidade né começa com aquela curiosidade mas será que eu sou isso mesmo eu fico escutando que eu sou tal coisa eu sou tal coisa será não sei se eu sou isso não né ou começa a ficar em crise né eu tô passando por tal coisa já tentei de tudo nada resolve tal e aí aquilo né um vai falando para o outro vai falando para você já ouviu falar disso aí é legal interessante minha amiga fez tal né segue tal página ver tal canal e aí a pessoa se interessa por curiosidade acaba passando pelo processo e se encanta alguns fogem mas assim a os feedbacks tudo são muito positivos mesmo porque eu falo né eu eu sou muito ética e eu tenho muita responsabilidade nesse sentido de não trabalhar com coisas que eu acho que que não é o momento e não e eu que eu não tenho capacidade essa é verdade também a gente tem que saber isso até onde a gente consegue e até onde não compete a nossa a gente tem que aprender né essa questão de terapia esses últimos tempos a gente anda conversando muito eu e o João né da parte terapêutica de entender realmente o que é até onde vai o seu aonde você deve encaminhar a pessoa ali que a tem que entender muitos profissionais por questões financeiras mesmo ali né que ficam segurando ó os clientes os pacientes ali durante um tempo e você vê que já não existe mais um porquê de tá ali e a pessoa acaba segurando e você faz nossa se deve estivesse passando com outro profissional ali já teria deslanchado já teria mais estaria melhor daria mais lá na frente se desenvolvendo e a pessoa por aquela questão sem ética né egóica mesmo né acaba segurando ali a gente nos bastidores nos bastidores nós estávamos conversando aqui que nós temos a mamãe e a mamãe mais recente aqui né com um bebê ainda em casa e ela fez um os questionamentos aqui e tem algo que a gente possa ir fazer para ajudar o que que a gente pode ajudar a ter menos menos riscos vamos dizer assim para ajudar ele nesse desenvolvimento é isso é uma coisa que eu sempre falo para as mães desencana relaxa porque a gente vai ficar pensando assim gente não vai fazer o desfraude como vai fazer nossa eu vou ter um batizado em que ele sabe rezar a gravidez sabe reserva eu acho assim se você começa a querer controlar muito né é tornar esse mundo mais confortável mais acolhedor mas você vai acabar virando escrava disso a gente não consegue controlar e na verdade o traço ele se desenvolve do entendimento da pessoa não necessariamente do que está acontecendo né é por exemplo tem pessoas com traço rígido super desenvolvido que nunca tiveram pai aí você fala nossa mas como assim eu sou super rígida né como que eu vivi esse complexo se eu não tive pai então você tem que entender o que que história essa criança ouvia ou criava como era a cabecinha dela naquela fase quem era o pai que ela inventava né ou que cumpriu essa função e ela colocou aquela pessoa como pai então assim a gente não consegue controlar o que tá na cabeça e na percepção do outro e por que que eu falo isso né desencana porque por mais que você fale nossa mas o traço ele surge de um trauma de uma dificuldade de uma diversidade sim juntamente com habilidade então poxa eu errei nisso mas olha que habilidade que né que ele conseguiu criar a partir dessa dificuldade e essa é a nossa vida a gente passa por ele dificuldades e é isso que faz a gente evoluir então não adianta ficar aí não isso daí eu não quero passar não não quero enfrentar não aí você não evolui você quer sempre tá na mesma e isso vai contra a vida né aí a gente entra naquele que a gente fala né do dos pais que tem dez filhos e nenhum é igual e você criou todos iguais mas cada um recebeu né e assim deu de uma maneira diferente ali é tem é bacana você falar isso porque tem a questão dos gêmeos né muita gente afronta né análise porque fala tá mas ea genética mas tá me falando isso isso e gêmeos né se você olhar bem tem diferença mas assim tem um caso até polêmico eu não vou lembrar o nome do documentário de de três né trigêmeos e eles foram separados foi um experiência que foi feita né e por isso a polêmica eu acho que se chama três gêmeos três estranhos gêmeos alguma coisa assim três três gêmeos estranhos eu não lembro agora e o que que fizeram pegaram a mulher que ela queria né é dar os filhos para adoção e aí pegaram essas crianças e separaram né colocaram um em cada família um em cada local e eles se encontraram na faculdade dois deles acabaram na mesma faculdade né no mesmo campus e aí se encontraram e foram atrás da história e viram tinha um terceiro e foram atrás desse terceiro se você olhar né pro corpo o rosto eles são completamente diferentes é muito é muito interessante e aí você percebe como o meio afeta né então você olha como assim né você fala dos gêmeos que foram criados pelo mesmo pai e mãe na da mesma casa e tal mas essa eu tenho já tem alguma coisa é minha cabeça tá explodindo desculpa desculpa não porque a gente sempre fala né até brinquei né que meu corpo é parecido com a minha mãe mas a minha irmã tem um corpo parecido com a família do meu pai e a gente acaba influenciando mas também tem todo o nosso jeito de assimilar isso da infância né tem a genética óbvio né a gente não pode descartar não é né eu a gente nunca falo tudo isso que a gente traz é complemento né então a genética é sim a que predomina é forte mas por que que de repente você tem o queixo um pouquinho mais fino do que o da tua irmã ao mesmo pai a mesma mãe né mesma criação mesmo meio então tem um porquê né às vezes tem uma tem pessoas que você olha pode ter o olho mais delineado mais né assim você fala Nossa que olho lindo e tal e você olha bem fala Nossa mas que triste tem uma sensação ali atrás isso não é genética né e tem essa informação sensação sentimento vai passando ali é como você disse que é é da da forma que a pessoa sente exatamente né então às vezes dois irmãos numa mesma situação um vai sentir de forma diferente aquele mesmo episódio exato gente curto né aquela vez assim o jogo só tá pensando assim por favor um espelho e falando de mãe né eu também sou mãe tenho duas e eu aprendi exatamente isso pera lá deixa eu relaxar né porque senão a gente não quer se né se ou a gente coloca o filho numa redoma e aí vai ser a pior coisa do mundo para essa criança nós completamente diferente uma da outra completamente diferente se você vê desde o mesmo ambiente dentro do mesmo ambiente mesmo pai mesma mãe enfim completamente diferente e aí não adianta porque a gente tem que rebolar para mim para intermediar uma aqui de repente a outra ali né são ações movimentos diferente sim sim porque uma é diferente da outra então imagina a gente não tem uma cartilha para entender todos os tipos todos os perfis e a um com este filho eu sei que eu vou agir exatamente assim ou com aquele o b não tem como é por mais que a gente tem estudos a gente sempre erra sem e é o que eu falei que bom porque é esse erro essa dificuldade isso que vai fazer essa pessoa ter um ganho é a nossa mente aprende assim aprende assim então é o que você falou se você tenta colocar redoma é a pior coisa a coisa a viver colocou de a mas é por mais que a gente tenha isso tudo a gente acaba se atrapalhando com o filho e as coisas eu cheguei a seguinte conclusão eu estou com ele exercendo o papel de mãe ele escolheu para ser a mãe dele ele escolheu para ser a mãe ele não vou ser terapeuta não vou ser a professora porque senão vai dar ruim vai dar se não vai dar ruim ali então até o rafael tá passando a terapia passa com o joão eu falo assim ó joão tô porque aqui eu sou a mãe tá ó e o tati já dizia freud né tudo é culpa da mãe então agora que eu estou no vivenciando o meu papel de mãe não vamos misturar não vou querer ficar fazendo análise não vou querer ficar fazendo terapia em casa aí a gente enlouquece é não não funciona ajuda óbvio né quanto mais estudos a gente tem mais recursos ali a gente vai estar mais atento ajuda e muito a gente consegue identificar algumas coisas e passar a gente mas de de impedir um erro de chegar a não não vou errar mais vou ser uma mãe perfeita uma mãe exemplar mas eu acho que todo conhecimento agrega agrega mas você conseguir olhar para uma pessoa identificar se ela de repente precisa de mais exemplo se ela é muito mais direta racional se ela precisa de um abraço né porque tem gente que é super sensível precisa de toque tem gente que você toca já faz assim né então assim é bom você identificar isso no olhar para não errar nesse sentido né mas não levar isso como nossa não posso errar nada eu tenho que estudar muito eu tenho que fazer muito porque isso não porque você fica escrava do do seu conhecimento do seu aprendizado não é legal você acaba querendo controlar muito a gente tá dando nosso tempo que a gente vai ficar eu não me sinto a vontade de trabalhar com adolescentes depois de que idade faria entraria eu prefiro trabalhar com adulto adulto é tá então ali 19 20 21 a gente já conversa é não é porque como você falou criança e foi assim tá criança criança pode essa adolescente é que análise ela pode ser feita a partir dos 10 anos eles indicam né mas é o que eu falei não eu não me sinto à vontade né de eu acho que eu trago umas coisas assim muito pontuais e a minha linguagem também eu acho que é uma linguagem que dá mais certo com público adulto é se você tá falou que você depois que você termina você vai pontuar as coisas sem pessoa geralmente para uma criança para um adolescente ele tá com tanta coisinha na cabeça que às vezes uma palavra que você fala de ajudar você pode criar outros traumas ali sim e aí a pessoa criança fica mais confusa em algumas coisas né é que quando você falou criança que pensa pra criança quantos anos a partir dos 10 mas aí o meu trabalho é realmente com adulto mas com adulto não bacana luz gratidão luz que eu agradeço é um prazer tá aqui e gratidão aí pela pelas informações por essa essa outra maneira né de ver né porque a análise corporal eu tinha visto poucas coisas a maior parte do que eu trabalhei até hoje foi com linguagem corporal tipo a nossa minha presença apontando para a porta nossa então já deu hora de ir embora olha eu tô coçando aqui atrás nossa tô com uma dúvida ou não tô concordando falando foi mais nessa questão da linguagem corporal mesmo a questão da análise corporal eu vi algumas coisas mas nunca ali nunca busquei nenhuma informação a respeito disso e para mim foi assim muito isso muitas informações esclareceu muita coisa e eu acredito que para quem tá assistindo a gente também de repente aí deu aquele estrago de poxa tá aí é uma coisa que é bacana não fiz ainda né busquei algumas terapias não fiz ainda me identifiquei com esse tipo de terapia gostaria de estar passando então passei para as pessoas como que elas te encontram deixa eu me conhecer um pouco mais isso é bom tem meu instagram arroba luz marina molino tem meu celular também pode 11 997 978 228 pode mandar mensagem pode entrar no instagram da direct que a gente conversa a única coisa que ele falou é só presencial não eu trabalho na verdade eu trabalho mais online do que presencial mas se a pessoa quiser presencial dá para fazer também essa parte importante então tá longe aí ficou com vontade não tem não há barreiras não existem barreiras aí maravilhoso gratidão de verdade vai ficar aí depois a página dela do instagram para vocês também então depois tiver alguma dúvida só clicar aí entrar em contato com ela pessoal gratidão gratidão e vamos mostrar as nossas metamorfoses né mais uma que a gente pensa fora do casulo mais uma a gente sair ali do casulinho ali e falar assim opa ó mais uma oportunidade de abrir as minhas asas e voar aí gratidão pessoal metamorfose vai ficando por aqui e até uma próxima gente tchau tchau